Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e hoje o tema do nosso vídeo vai ser como sermos curados. Fique conosco até o final que tenham certeza que Deus tem muito para falar com você através desse vídeo. E o vídeo de hoje começa lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que é a passagem dos 10 leprosos. Jesus vinha de Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia, quando 10 leprosos começaram a gritar Jesus, Jesus, compadece de nós. Jesus, avistando-os, falou, vai ao sacerdote, ide ao sacerdote. E eles foram, no caminho eles foram curados, no caminho eles foram purificados. E um voltou alegre, se prostou diante de Jesus, agradecendo. E Jesus perguntou, cadê os outros nove? Só voltou esse estrangeiro, que era samaritano? Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Para nós entendermos um pouco sobre os leprosos, os leprosos na época não poderiam ficar em sociedade, não poderiam ficar em convívio social, eles eram isolados, eles ficavam em cavernas. Eles eram considerados impuros. Por isso, quando eles visualizaram Jesus, viram Jesus, ficaram de longe gritando, Jesus, Jesus, compadece-te de nós. E trazendo para o nosso contexto de hoje, qual é a sua lepra? Quais são as lepras que está ocasionando essa doença na sua vida? Eu posso citar algumas, mas tem várias. Eu não sei se a sua lepra é pornografia. Eu não sei se a sua lepra é drogas. Eu não sei se a sua lepra é compras compulsiva. Eu não sei se a sua lepra é compulsividade em comida. Eu não sei se a sua lepra é adultério. Mas você sabe qual é a sua lepra. E eu queria explorar o versículo 13. Que eles ficavam de longe e lhe gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles ficavam de longe gritando, porque, primeiro, eles tinham medo de chegar até Jesus. Porque eles eram impuros. Mas diferente da mulher do fluxo de sangue, que também era considerada uma mulher impura na época, ela não teve medo. Ela chegou até Jesus e tocou. Diferente dos leprosos, eles ficavam de longe, gritando, Jesus, Jesus, compadece-te de nós. Eu não sei, talvez, você está com essa dificuldade, fazendo essa analogia da lepra. De repente, você está com essa lepra, gritando de longe, Ah, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Eu não consigo sair dessa dificuldade. Eu não consigo, talvez eu caio nessa mesma dificuldade. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas pra Jesus trazer a cura, você tem que fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Chegar pra perto de Jesus. E pra perto, aponta pra relacionamento com Ele. Hoje nós não podemos tocar em Jesus. Mas nós podemos ter um relacionamento com Ele. Porque Ele está dentro de nós. Basta que nós abrimos o coração pra Ele, que Ele vai entrar. Mas pra isso, nós não temos que ficar de longe, gritando. E essa lepra está ocasionando essa distância entre nós e Jesus. Essa dificuldade, essa compulsão que está se ansiando de chegar pra perto de Jesus. Pra ter um relacionamento com Ele. Pra falar, Jesus, eu sou falho. Eu não consigo sozinho. Então, ajuda-me, Pai. Eu abro meu coração. Entra e restaura. E limpa. E cura toda essa dificuldade que eu estou passando hoje. Portanto, deixa Deus entrar na tua vida. Abra o teu coração. Seja igual a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Então, tenha um relacionamento com Ele. Abra o seu coração. Que verdadeiramente Ele vai entrar. Vai te curar. Vai te libertar. Vai te limpar de toda essa sua dificuldade. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja uma ferramenta usada por Deus. Compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que estão precisando dessa mensagem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.